Eu queria só fazer esse vídeo breve para lembrar que existe uma diferença entre entender alguma coisa e tolerar alguma coisa. Muitas vezes a gente tenta ser empático, humano, consciente e a gente entende que as pessoas têm certas dificuldades, afinal a gente também tem e também conta com a empatia, com o entendimento, com a paciência dos outros, não é? No entanto, gente, entender alguma coisa e achar que isso é sinônimo de ter que tolerá-la é totalmente diferente, são duas coisas totalmente diferentes. Eu sempre entendi instintivamente desde criança que a maternidade era difícil para minha mãe, eu sempre senti compaixão por ela, era óbvio que a maternidade era difícil para qualquer pessoa, não é? Eu estudo o transtorno de personalidade narcisista, eu tenho um entendimento de vários aspectos dele, só que tipo assim, o que meu entendimento muda na prática, na minha relação com a minha mãe? Nada. Me deixa ter entendimento no sentido de ter compaixão que ela não pode agir de outra forma porque ela não consegue, mas se ela não consegue e se eu não consigo existir na relação, então o entendimento não me leva a nenhuma solução prática, só o entendimento de que existe esse limite. Tendo esse entendimento, aí a solução prática, no meu caso, é não ter contato. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, quando a gente entende uma pessoa, eu acho que esse entendimento deve estar atrelado a um período de tempo onde pode existir um diálogo a respeito de um comportamento e esse período de tempo também permite que a pessoa adeque o seu comportamento, pois eu entender que você tem um transtorno e eu tolerar isso ano atrás de ano atrás de ano, sendo que você não está fazendo algo para melhorar os sintomas do seu transtorno, isso aí é óbvio que vai criar uma relação desigual, não é? E aqui, gente, eu não estou falando só do transtorno de personalidade narcisista, pode ser transtorno bipolar, pode ser transtorno explosivo intermitente, pode ser qualquer coisa. O fato de que eu entendo que você tem um transtorno, não quer dizer que eu tenho que aceitar tudo o que você faz. Ok, sei que você tem um transtorno, você sabe. O que você está fazendo sobre isso? Você entendeu? Ao saber que tem uma razão para uma dificuldade, a solução é lidar com essa dificuldade de uma forma prática para melhorá-la. Não só ter entendimento eterno, porque isso não resolve nada na prática. Se eu sou diagnosticado com transtornos e eu falo para todo mundo, gente, eu preciso de muitos espaços, muito tempo sozinha, sabe. As pessoas podem entender, mas eu também não posso, por exemplo, no meu caso autista, não posso simplesmente abandonar todas as minhas relações, porque sabe, né, as pessoas têm que entender que eu nunca quero falar com ninguém, jamais em nenhuma situação. Como assim as pessoas têm que só aceitar qualquer sintoma do meu transtorno? Claro que não. Eu também faço um esforço para sacar como eu impacto as pessoas e sacar como eu posso estar presente nas minhas relações, também respeitando os meus sintomas. Então, entendimento deverá estar seguido de algum tipo de ação para aplicar alguma espécie de resolução para melhorar a consequência daquilo que está acontecendo, daquilo que você entendeu. Você entendeu? Então, o que eu queria perguntar para você é, você está confundindo o fato de que você entende que outra pessoa tem dificuldade, por isso que ela é abusiva, com você ter que tolerar isso? Como que você diferencia entre as duas coisas? É isso que eu queria saber de você. Coloque nos comentários. A forma que eu diferencio é, eu entendo que limites são pessoais e não tem nada a ver com certo e errado. Consequentemente, eu posso entender o seu transtorno, mas acontece que o meu limite não me permite lidar com o seu transtorno. Então, eu tenho o direito de respeitar os meus limites, mesmo que não seja o que você espera de mim. Então, eu tenho simultaneamente entendimento do seu transtorno, mas eu tenho os meus limites pessoais, não é? Então, é essa forma que eu diferencio entre o que eu entendo do outro e o que eu tolero. O que eu tolero é de acordo com os meus limites. E você? Você está confundindo eu entendo com eu tenho que tolerar? E você está confundindo eu entendo com os meus limites.